Quebrando paradigmas, continuamos no nosso jejum de 30 dias, consolidando o sentimento de que somos uma família humana. E para melhor representar essa família, existe a imagem dos parlamentares, que deveriam ser aqueles que levam a nossa palavra, que nos representam, seja nas câmaras, nas assembleias ou no congresso. E para isso foi criado o foro privilegiado, que deveria ser um colete de bala, para melhor nos representar. Porém tem sido usado para protegê-los das agressões a nós direcionadas. Nesse cenário somos totalmente contra e a favor da extinção do foro privilegiado. Continuamos junto com a ênfase de que o Estado precisa jejuar para melhor nos servir. Um beijo no coração e até sempre. Gratidão. Um beijo no coração e até sempre.